E aí rapaziada, esse Guilherme Biro é folgado, hein? Nos vestiários da Neokímica Arena, antes do jogo contra o Santo André, a joia da base do Corinthians resolveu simplesmente roubar o armário do gigante Cássio. E o Fagner, ao perceber isso, deu uma dura no garoto. Olha só. Fugiu por ele. Ah, meu boeiro. Ah, cara de pau. Precisa? Ah, eu preciso. Já mandei a pau pro gigante já, viu? Você pediu permissão? Hein? A culpa do Baiano. Hã? Ah, a culpa é do Baiano. Tu jogou com o Baiano. Aí, Baiano. A culpa é tua de ficar na armário do gigante. O Biro. A culpa é tua? Que ousadia desse garoto, hein? Deixa aí nos comentários o que você achou.